Oi meus amores, tudo bem? Então pessoal, no vídeo de hoje, resolvendo trazer aqui auxílio emergencial. Gente, quem fez o tal de cadastro do auxílio emergencial e ele dera o prazo 5 dias e até agora nada? Deixe aqui nos comentários, hein? Se vocês fizeram também e até agora nada, gente, tá? Então eu resolvi também uma brincadeirinha pra brincar um pouquinho, né? Então pessoal, vamos lá então, né? Então se vocês quiserem assistir, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso Instagram que é já que é meu nome lá. Então chega de enrolação e vamos logo pra essa brincadeira que tá bem legal. Amiga, olha, eu acabei de saber que estão fazendo cadastro. Sabe pra quê? Pra aquele auxílio emergencial. Gente, olha, eu vou fazer o meu agora. Gente, eu não tô nem acreditando. Nossa, eu tô precisando, amigo. Tô desempregada, eu tenho, ó, tempo que eu tô desempregada. Meu marido também e nada, né? Ah, eu não preciso porque eu já ganho dinheiro. Ah, é? Você não precisa não, né? Sim. Ah, tá. Ah, eu vou tentar fazer aqui porque eu estou precisando. Porque meu marido tá desempregada e eu também, então eu vou fazer. Vai que, né, que cai o dinheirinho pra pagar as contas, né? É. Ah, mas... Pronto, já fiz. Já? Já. É só botar o CPF, o nome. Se mandou aguardar cinco dias. Vai ser provado, gente. Não tô nem acreditando. Cinco dias vai ser provado. Olha, eu ganho... Olha, eu ganho dinheiro. Só que eu também vou fazer. Ah, mas por que você baixou o aplicativo aí, hein? É? Por que você baixou o aplicativo, então? Porque eu vou tentar fazer mesmo assim. Ah, mas você não precisa? Por que você vai fazer? Porque eu quero fazer porque eu ganhei a mais. Vai ganhar mais? Hum. Tá. Então faz aí porque eu quero ver. Tem que voltar com o CPF, depois o seu nome. Isso. 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 Agora é aguardar também cinco dias. Aqui, ó. Aguarde cinco dias pra ser aprovado ou não. Então, foi igual o meu, né? Ai, amiga, eu tô tão animada pra ver o meu, sabe? É. Ah, tá. Agora tá falando aqui, ó. Auxílio emergencial, acompanhar a sua solicitação. Não, eu não vou conseguir. Eu também, né? Mas você já trabalha de carteira assinada e você tem dinheiro. E seu marido também trabalha, tá? Eu vou conseguir, sabe por quê? Porque meu marido tá desempregado e eu também. Então eu preciso de 600 reais, tá? Eu vou colocar o meu CPF aqui. Gente, sério. 600 reais, eu vou sair correndo fazer compra, porque a gente tá precisando. Ué? Estranho. Por quê? Fala pra guardar cinco dias. Já passou os cinco dias e agora tá falando que tá em análise. Ainda? É, em análise. Vê o teu aí, amiga. Não é possível, né? Eu não preciso. Meu marido trabalha e eu ganhei. Eu ganhei o dinheiro, olha. O seu foi aprovado? Sim, olha quanto dinheiro. Olha aqui. 600 reais? Mas você trabalha, você tem carteira assinada. É, mas eu ganho? Meu marido também tem carteira assinada, vocês ganham bem. Ah, mas eu preciso de uma, porque eu quero fazer uma beleza. Mas você quer gastar dinheiro com beleza. Não, eu vou fazer minha casa para fazer... E eu precisando de dinheiro. Olha que legal. Para me fazer compras. Eu tô precisando de dinheiro para fazer compras. Ah, eu tenho que comprar na internet, porque eu tenho que comprar celular. Tenho que comprar várias coisas. Maleta de maquiagem. Isso é muito injusto, porque eu estou aqui precisando de 600 reais para me fazer uma compra por mês, para deixar aqui para a gente comer, porque todo mundo aqui em casa é empregado. E você, né, falando que nem precisava, fez por fazer e ganhou os 600 reais. Que bom, né? Você não tá feliz por sua amiga? Não, eu tô feliz, mas é estranho, é injusto isso. Não pode ser assim. E quem realmente precisa não ganha. E quem precisa realmente não tá ganhando nada. É, eu vou esperar a análise, né? Então, pessoal, gostou do vídeo? E se gostou, deixa bastante like, tá? Então, gente, resolvi trazer esse vídeo aqui só para alegrar um pouquinho, né, a quarentena. E também para mostrar também o que está acontecendo aí no Brasil, né, gente? O que está acontecendo com esse auxílio emergencial, né? E realmente é verdade o que eu tô ouvindo falar, os vídeos que eu tô vendo, os comentários falando, que realmente quem não precisa tá pegando e quem precisa não tá sendo aprovado, gente. Tá em análise, não sai de análise, fica em análise, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou desse seu like, um beijo no coração e tchau! Tchau!